O telescópio espacial Hubble, o primeiro mais velho do supertelescópio James Webb, continua operando e fazendo registros inéditos e surpreendentes do nosso universo. Nessa semana, atestando que o instrumento lançado pela NASA em 1990 não envelheceu e continua importante para a ciência. O telescópio divulgou tanto uma imagem de uma estrutura espacial citilante e colorida, como novos dados sobre a história cósmica de uma estrela supergigante. A foto, publicada em conjunto pela NASA e a Agência Espacial Europeia, mostra a região da nebulosa de Órion, um local de formação de estrelas em torno do objeto a cerca de mil anos-luz da Terra. A Agência Espacial Norte-Americana explica que essas são regiões de nebulosidade associadas a estrelas recém-nascidas. Elas são formadas quando o vento, estelares ou jatos de gás expelidos dessas estrelas formam ondas de choque que colidem com gás e poeira em altíssimas velocidades. Ainda segundo a NASA, a imagem foi captada por meio de um instrumento do Hubble que pesquisa grandes áreas do espaço com uma enorme precisão de detalhes. Desencaria assim.